O Programa Sem Diplomacia é uma iniciativa conjunta do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais e da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesco. O objetivo é analisar eventos e situações da conjuntura internacional, tomando como referência posições mais extremas do ponto de vista conservador e da esquerda. Além de evidenciar essas posições, o programa busca debater e analisar, tendo como foco as diversas iniciativas que nós temos, tanto na página, podcast, artigos e este programa de televisão periódico no qual traçamos convidados externos para debater temas específicos. Queria agradecer a Renan Cruz, o artista plástico, e fez o cenário temático para este programa neste momento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O tema de hoje está dedicado a discutir a posição dos Estados Unidos no mundo partindo de uma afirmação recente do governo chinês em função da crise orçamentária pela qual passou o país dentro do debate do parlamento de que, de repente, era necessário desamericanizar o mundo, que o mundo se tornasse menos dependente do dólar. Se acendeu um debate que também leva em conta diversos cenários, tanto na crise na Síria, a situação no Irã, em que se discutem muito se os Estados Unidos estão se retraindo do cenário internacional ou se a política de Obama é a mais adequada em termos pragmáticos a um poder que os Estados Unidos, de fato, tem e sua projeção em termos de retomada de uma liderança. Essa discussão sobre a liderança internacional dos Estados Unidos não é nova. Houve um momento importante durante o governo de George W. Bush, quando se deu a invasão em Iraque, em que se colocou a questão, será que os Estados Unidos se tornaram um império? Será que a projeção do poder militar do governo Bush significa uma afirmação da projeção dos Estados Unidos? Ou, ao contrário, o fato de exacerbar o uso do poder militar significa que não tem outros instrumentos que devem um consenso, que tenham o apoio da comunidade internacional e seria um indicador do final de hegemonia dos Estados Unidos? E quando ele se elegeu e começou seu mandato com um discurso que buscava desanubiar o ambiente internacional crítico dos Estados Unidos e muitas vezes fez discursos pedindo desculpas por posicionamento dos Estados Unidos no passado, setores conservadores começaram a dizer que, de fato, a política de Obama buscava propositalmente, embora não fosse explícito, retrair os Estados Unidos do mundo, que os Estados Unidos se tornasse um país menos importante internacionalmente e todas as suas medidas, de aí em diante, começaram a ser criticadas como exemplos do enfraquecimento do poder estadunidense no mundo. Recentemente, como coloquei no início, houve quatro fatos importantes que colocam em cheque essa questão. Primeiro, o tema do vazamento de inteligência por parte de Edward Snowden, que trabalhava para a CIA, que gerou uma perda de credibilidade dos Estados Unidos. Em segundo lugar, a evolução da crise na Síria, quando o presidente Obama, frente ao uso de armas químicas, ameaçou com o uso da força, mas não obteve o respaldo internacional que ele esperava. Por exemplo, o grande aliado da Inglaterra, quando colocou o primeiro-ministro no parlamento a discussão sobre o apoio e a iniciativa de Obama, não teve resposta. No G20, o Obama também não teve resposta adequada da maioria dos presidentes. E o presidente Putin, da Rússia, tomou a iniciativa e, de fato, conseguiu fazer um acordo com o governo de Bashar al-Assad em termos de um desarmamento unilateral de armas químicas no país. E o Obama teve que ir se posicionar a revoca, digamos, da iniciativa de Putin. Depois teve a questão do Irã, quando o novo presidente passou a ter uma postura mais aberta com relação ao seu programa nuclear e chegou críticas ao Obama do ponto de vista da Arábia Saudita, que é um adversário do Irã, e do Israel. E teve a crise orçamentária, na qual, como falei no início, os Estados Unidos perderam credibilidade com relação à fortaleza da sua economia e deixaram o mundo perplexo com um problema político interno que, de fato, levou a um impasse, que foi parcialmente resolvido e vai retomar a discussão em janeiro. Para discutir esses temas, nós temos dois convidados. A professora Solange Reis, coordenadora do Observatório Político dos Estados Unidos, vinculada ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre os Estados Unidos, o INEU. O professor Roberto Mou, pesquisador do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp e doutorando no Programa Santiago Dantas de Relações Internacionais da Unesp, Unicamp e CUP e São Paulo. Em primeiro lugar, o professor Roberto Mou vai desenvolver análises sobre como os setores mais conservadores estão percebendo esses eventos e a situação mais geral dos Estados Unidos no mundo. E, a seguir, a professora Solange vai se referir à posição desde a perspectiva do governo Obama e do Partido Democrático. Obrigado, Aélio, pelo convite e pela participação do programa. Atualmente, nesse momento, os setores mais conservadores dos Estados Unidos estão divididos contra o envolvimento estadunidense na Síria ou em outras regiões do mundo. Isso é uma questão histórica, inclusive, os setores conservadores sempre se dividem em relação ao envolvimento dos Estados Unidos no mundo, porque parte deles acredita que a excepcionalidade estadunidense não deve, por ser excepcional, os Estados Unidos não devem se envolver com outras culturas, com outros grupos culturais ou gastar dinheiro, capital, com esse envolvimento. Mas, por outro lado, setores conservadores, inclusive dentro do Congresso, como o congressista John McCain, pedem e pressionam o governo para que o governo interfira na Síria, por exemplo. Essa posição entre os conservadores normalmente varia, varia de acordo com a conjuntura. No Irã, por exemplo, os conservadores na mídia disseram que o governo Obama teria uma ilusão, estava tendo uma ilusão com o novo presidente Rouhani, porque ele continuaria uma política de enriquecimento da energia nuclear, possivelmente com a utilização militar dessa energia nuclear. Na Síria, por um lado, eles acusam a questão síria de ser uma guerra religiosa entre alauítas e sunitas, e que, portanto, não tem nada a ver com os Estados Unidos, a não ser o interesse estadunidense nos recursos naturais, no petróleo ou na posição estratégica da Síria. Nesse caso, o governo estadunidense não pode apoiar nenhum grupo paramilitar, os Estados Unidos não podem apoiar nenhum grupo rebelde da Síria, porque esses grupos não estão comprometidos com a democracia ou com a derrubada do governo Assad, mas comprometidos com a instalação de um governo religioso sunita, contrário ao de Assad, que seria alauí. Desse ponto de vista, a coisa se complica quando a Rússia conseguiu um acordo com o Assad para a entrega das armas químicas, porque o que se viu nos Estados Unidos entre os conservadores foi não só a recusa a qualquer grupo rebelde, mas também uma leitura da ineficiência do governo Obama em tentar negociar com o Assad uma solução melhor para a questão da crise síria. Os conservadores acabam retomando uma discussão dos anos 80, que seria um double standard, que é, bom, o Assad é ruim, mas o Putin na Síria pode ser muito pior. E aí, a crítica se dá toda em cima do governo Obama pela incapacidade do governo Obama resolver a questão da crise na Síria e deixar que a Rússia faça isso. Quer dizer, de certa maneira, entregar uma posição que geograficamente era, de certa maneira, controlada pelos Estados Unidos ao controle da Rússia. Bom, agora passamos para um intervalo para ouvir posteriormente os comentários da professora Solange. O Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais, IEE, é um centro multidisciplinar de reflexão e análise sobre as questões econômicas e internacionais, concebido e fundado por Gilberto Dupas em 2002 e liderado por ele até sua morte em fevereiro de 2009. O IEE e o Nesp têm como objetivos e princípios acadêmicos realizar estudos, análises e pesquisas multidisciplinares sobre as questões econômicas e internacionais, congregar especialistas de diversas áreas para promover e enriquecer o debate dessas questões, produzir e divulgar trabalhos e promover parcerias com entidades públicas e privadas nas diversas atividades pertinentes ao seu objeto de atuação. Mais informações em www.iee-unesp.com.br Criada e gerenciada pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Reitoria desde 2013, a Unesp Agência de Notícias, UNAM, difunde as principais atividades e pesquisas publicadas nos diversos veículos de comunicação da Universidade e da Grande Imprensa. Também serve como base de sugestão de pautas e fontes. A agência reúne os destaques do dia nos seguintes canais Portal Unesp, Podcast Unesp, Revista Unesp Ciência, Jornal Unesp, Minuto Unesp, Rádio Unesp, TV Unesp. Todo o conteúdo pode ser encontrado no site da agência www.unesp.br barra agência de notícias. Iniciamos agora o segundo bloco do programa com a análise da professora Solange Avaez. O Obama assume o governo dos Estados Unidos em 2009 num momento evidente de declínio pelo menos relativo dos Estados Unidos. E como eu vejo a postura do Obama em relação a esse desafio, o desafio de restaurar um pouco a liderança do país, ele de fato parte para uma tentativa de restauração dessa liderança, mas dentro de uma conjuntura de uma visão de mundo diferente do que o Bush trazia. Na verdade, um dos objetivos do Obama era recuperar um pouco a imagem que havia sido danificada por posturas unilateralistas do Bush. E uma das questões mais graves era justamente a imagem dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, eu acho que todas essas questões da Síria, o envolvimento do Obama em relação à Palestina, o conflito de Israel com a Palestina, a retomada de negociações agora recentemente com o Irã, enfim, uma certa cautela em relação ao Egito, um pouco titubiante, parecendo um pouco titubiante a princípio, é uma tentativa também de evitar gastar ainda mais uma imagem que vinha muito prejudicada no Oriente Médio. Então, o anti-americanismo nessa região é muito alto e o Obama procurou ser muito cauteloso e também procurou ser ajustar as suas políticas aos meios disponíveis naquele momento. Um país em crise econômica, um país com, como você disse, com a credibilidade internacional avalada, com, como o Roberto falou, uma polarização dentro de casa muito grande. Então, foi uma política mais cautelosa, mas sempre com o objetivo de restaurar a liderança. A frase que, ou a expressão que melhor expressa foi de um jornalista da New Yorker que falou que o Obama, a estratégia, qual é a doutrina Obama? A doutrina Obama é a liderança, e vou traduzir para o português a expressão que eu achei mais fácil, é liderando pela retaguarda. Essa foi a expressão usada pelo jornalista, ou seja, ele se afasta um pouco, aparentemente se afasta, propõe a divisão de responsabilidade com aliados, com países com grandes potências no mundo, em várias áreas, em arenas diferentes, mas sempre sobre a batuta dos Estados Unidos. Essa seria a ideia do Obama. Eu acho que ele foi eficiente em algumas metas, em outras não tanto, no caso da Síria, ficou evidente que foi uma política completamente torta, que deu errada, ele acabou sendo resgatado pelo Putin, uma coisa que para os Estados Unidos é bastante ruim do meu ponto de vista. Acho que em termos de abordagem com o Irã mais recente, sempre foi uma proposta do Orã, do Obama, a opção pela diplomacia aliada ao uso de sanções, uma espécie de uso do smartphone em relação ao Irã. Era apertar com sanções para levar ao ponto ideal de começar a negociar em termos diplomáticos. Eu acho que na questão do Irã ele tem uma grande chance de recuperar um pouco dessa liderança perdida em relação às questões do Oriente Médio. De forma geral, a gente não pode esquecer a dificuldade econômica do país, o desgaste militar, não no sentido do poder militar, mas do uso desse poder que se tornou muito desgastante e que desde o início o Obama colocou que o país não poderia mais se envolver em duas guerras simultaneamente, que surgia agora a política do pivô asiático projetando o país para voltar o seu olhar para a Ásia, onde surge uma ameaça de maiores proporções, supostamente, a China. Então, há sim um certo deslocamento de atenção do Oriente Médio para a Ásia, mas eu diria que não é uma retração total. É mais um ajuste pragmático a uma situação conjunturalmente um nível difícil. Eu diria que é isso. Mas a liderança sempre perseguida. Bom, depois das duas excelentes análises, tanto do professor Roberto Mó, como da professora Solange, eu teria algumas questões que me ocorrem sobre essa postura dos conservadores e da postura que busca resgatar qual é a lógica dentro do governo Obama. Interessante, por exemplo, esse acirramento, essa radicalização do discurso conservador quando, por exemplo, se colocou a questão de Putin, sua proposta para a Síria e Obama negociando com ele. Aí, um periódico conservador, um analista, mencionou o seguinte. Bom, a Rússia manda um ex-diretor da KGB e nós mandamos um ex-líder comunitário. tipo, alguém que tem todo o treinamento, a experiência de liderar e discutir em cenários extremamente complexos e, do lado americano, alguém que, cuja trajetória política, teoricamente, de acordo com essa visão, não o preparou para esse tipo de embate. Isso expressa muito a discussão sobre como os conservadores vêm Obama internacionalmente, como alguém que projeta uma imagem de fraqueza do país, que não está preparado para enfrentar um novo cenário e um cenário complicado, como Solange destacou, que é o problema da crise econômica. ele colocou isso sobre a sua doutrina de segurança. A crise econômica é um fator importante da projeção do país, não podemos ter uma política expansionista sem recursos que alabantem essa política. econômica, mas do lado conservador, como bem mostrou Roberto, o discurso é aquele de que Estados Unidos não podem perder sua supremacia internacional, embora haja um lado isolacionista que mencionou, que o setor de caras não deve se envolver em alguns assuntos que são problemas internos de regiões que não são importantes para os Estados Unidos, mas sempre a ideia da excepcionalidade, um país excepcional que tem certos direitos quando intervém internacionalmente ou quando se retrai, ou seja, sempre o argumento é a excepcionalidade do país. E de repente vem Obama como um estranho, como inclusive em um evento de parte eles disseram assim, falando de Obama, vai embora e carrega seu Alcorão com você. Você é uma visão extremamente radicalizada, inclusive até que questiona se Obama é americano ou seu sobrenome, ou seja, houve em torno da política externa e da política interna um alto grau de radicalização. Mas eu acho que muito bem os dois convidados mostraram a racionalidade diferenciada desses dois setores com relação a uma mesma política. na minha opinião eu acho que a política de Obama tem uma racionalidade adequada aos tempos e justamente ele disse o seguinte em determinado momento Estados Unidos não podem caminhar sozinhos e se envolver em todos os assuntos porque isso vai beneficiar nossos adversários porque o país vai se esvair economicamente vai se enfraquecer isso que queremos nossos inimigos. E Hillary Clinton disse em um momento os Estados Unidos não podem se envolver em todos os assuntos mas por outro lado não existe nenhum assunto internazional no qual os Estados Unidos não devem ter uma opinião. Essa é a ideia do excepcionalismo. Passamos agora para as considerações finais começando com a professora Solange e a seguir o professor Roberto. Agora seja muito difícil encontrar realmente impossível encontrar alguma declaração oficial da administração Obama a confirmação de que o país esteja em um processo de perda de hegemonia há citações como você falou da Hillary Clinton e do próprio Obama em um discurso sempre confirmando essa liderança mas marcando a ideia de que essa liderança precisa ser dividida as responsabilidades precisam ser divididas então eles se apresentam agora como um líder entre pares essa é essa é a mensagem que o governo Obama passa eles continuarão na liderança eles continuarão na condução mas passam a a dividir a negociar com o maior número de atores os processos de decisão então nesse sentido eu acho que há um ajuste sim bastante racional em relação à conjuntura aos meios disponíveis e é uma maneira de se manter no mundo dentro de uma nova ordem mundial que é muito clara como ela vai ser definida daqui por diante são momentos um pouco nebulosos em relação à ordem mundial e eles são muito atentos a isso nesse ponto eu acho que o Obama é um reformista ele vem para reformar um pouco essa perda de poder que foi causada nos últimos anos muito obrigado bom pelo lado dos conservadores o que os conservadores não aceitam é justamente essa racionalidade de governança pela retaguarda de liderança pela retaguarda acham impossível e de certa forma até vexatório para os Estados Unidos que liderem uma questão na Síria a retaguarda de Putin ou a retaguarda da Al-Qaeda ou do Hezbollah que supostamente estariam envolvidos com os grupos rebeldes na Síria e a crítica ao Obama pelo lado dos conservadores vai se dar justamente em que o governo Obama estaria assim como o Carter havia feito nos anos 70 destruindo a liderança estadunidense no mundo e a hegemonia estadunidense é claro que isso é o discurso que tem e até se liga inclusive a questão orçamentária por exemplo quando eles acusam o Obama de não conseguir nem dominar nem controlar a situação do ponto de vista externo ou do ponto de vista interno e é claro que isso tem um viés político para as eleições presidenciais me permite roubar uns 30 segundos da fala dele eu acho que para a sorte do Obama os conservadores nos Estados Unidos nesse momento são o que a revista alemã Berth Piedl chamou de partido kamikaze eles próprios vão se suicidar com uma série de políticas ruins e de ideias radicais eu acho que isso facilita um pouco o papel do Obama e isso de fato tem acontecido nas últimas eleições hoje apareceram os resultados os mais moderados dentro dos republicanos conseguiram obtiveram maiores vitórias e os setores de parte estão perdendo espaço e é isso que está subindo o que está no território bom, então tomando as duas visões que apresentamos neste programa fica claro como que frente aos mesmos eventos as posições mais extremas tem visões diferenciadas e quando se discute qual é o interesse nacional dos Estados Unidos se o Obama está projetando esse interesse nacional ou ao contrário como colocam certos conservadores ele estaria inclusive propositalmente mas sem explicitar atentando contra esse interesse dos Estados Unidos no mundo então esse aqui um pouco objetivo do Sem Diplomacia confrontando posições divergentes chegar a uma visão mais rica sobre as diversas variáveis que a realidade apresenta muito obrigado até o próximo programa e o próximo programa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto